Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Teoguer Assistindo. Hoje eu vou dar duas dicas de filmaços que vão te prender do começo ao fim. Um desses filmes está na Netflix e o outro no Amazon Prime Video. Pode confiar que eles são sensacionais e viciantes. Ah, e aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Se você gosta de mim e quer acompanhar mais o meu trabalho, é só me seguir lá que estou esperando por todo mundo. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar o nome dos filmes para vocês tirarem print. E antes de continuar eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Tem vídeo aqui todo dia, se você gosta de dicas de filmes e séries, esse é o canal perfeito para você. Então, bora para o vídeo. A primeira dica é Terra Selvagem, filme aclamado de suspense policial lançado em 2017 e que está disponível no Amazon Prime Video. Nele, Corey, criador de coiotes e predadores traumatizado pela morte da filha adolescente, encontra um corpo congelado de uma menina em meio ao nada e decide iniciar uma investigação sobre o crime. Ao lado dele está uma novata agente do FBI que desconhece a região. A partir daí, os dois vão fazer de tudo para solucionar esse caso. O filme conta com dois atores que são super heróis na Marvel no elenco, então vocês provavelmente conhecem. São eles o Jeremy Renner que faz o Gavião Arqueiro e a Elizabeth Olsen que faz a Feiticeira Escarlate. Além disso, o filme é aclamado pela crítica. Para vocês terem uma ideia, no site de agregador de notas Rotten Tomatoes, o filme conta com uma aprovação de quase 90%, com base em 249 comentários. O consenso dos críticos do site diz que Terra Selvagem atrai os espectadores para um mistério guiado pelos personagens com uma escrita inteligente, um elenco forte e um cenário habilmente renderizado que entrega o arrepio prometido no seu título. Então vocês já podem perceber que ele é um filme aclamadíssimo de suspense e que com certeza vai te prender até o fim. E a segunda dica é Linha de Ação, outro filmaço de suspense policial, mas que dessa vez está disponível na Netflix. Nesse filme, Nicholas é o prefeito de Nova York, um sujeito arrogante e ambicioso que se prepara para uma reeleição dentro de alguns dias. Daí ele contrata Billy, um ex-policial que caiu em desgraça na corporação para investigar quem é o amante de sua esposa. O político tem medo de que essa informação torna-se pública sujando a sua imagem e fazendo com que ele perca eleitores. Por mais que ele tenha antigas discordâncias com o prefeito, responsável pela sua saída da polícia, Billy aceita a tarefa pelo dinheiro prometido. Entretanto, logo ele descobre que Nicholas tem outras intenções por trás da investigação encomendada. O filme tem grandes destaques no seu elenco, como por exemplo, o vencedor do Oscar por gladiador, Russell Crowe. Além de Mark Wahlberg que protagoniza o filme e da Catherine Zeta-Jones que faz a mulher do prefeito interpretado pelo Russell Crowe. Linha de Ação é um filme policial clássico, daqueles que já cansamos de ver por aí. De qualquer forma, vale a pena assistir pois a trama é viciante e vai te prender até o fim. Mas aí, gostou dessas dicas? Vai querer ver algum desses dois filmes? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que as minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela, não deixem de me seguir que eu tô esperando por todo mundo lá. Aí eu quero te lembrar também de dar o like nesse vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já e mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho